Pescarei Marini, show de bola Gostei, gostei Aí professor Di Pirata Guarabara, professor Di Tamo junto Cacha cheia Cadê? Cadê? Cadê Marcelo? Olha lá Embarcação Toda hora tem, Rei Marini Valeu Dinho Cadê? Bota pra cima, bota pra cima Bora meu filho Vamos lá, vamos que vamos Tchau 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 Pega esse aí que passou aí no teu pé pra mim, Danilo Bota no galão, bota no galão Porra, eu esqueci, mané Que peixe é esse aqui, cardume aqui? É, peixe porco Caralho, mané Para, cara, para seu louco Ah, soltou Tchau 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 Vem Tchau Salve Tchau Vem, quantitativo assim? Vem, só estou duas vezes Vai, perdeu lá Vai, perdeu lá Ai, essa é inédita, hein. Vem em mim, hein. Até peruá tem. Já viu isso? Peruá, hein. Vai pra casa. Vou largar uma raça. Caiu, velho. Já pedi dois, já. Dois ferrados aqui. Pô, peguei um peruá, o mais difícil. Vem, tá na trameleza. Tá por baixo. Ah, bonito, hein. Acho que o Bermane tá na solinha. Passou, passou. Vai pra cá. Aí, vai. Rafael, só ele tá por cima da minha. Pode tragar. Aí, parte que tá no seu risco. Vamos lá pro lado de lá. Tá pra mim dos caras, ó. Vai atacar, viado. Vai se gritando muito, gente. Vai vir lá, vai vir lá. Vai vir lá, vai vir lá. Tá corrando eles, né? Aí, Vickia. Aí, vai embaixo aí. Quantidade ali. Aí. Levantou eles aí, eles aí. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Bate, bate, bate. Quantidade aí. Isso aí. Ai, muita coisa. Tô indo pelo lado. Caralho, tô cansado já, mano. Aí, porrada, ó. Tô cansado? Tô cansando aqui. Ó o cachotão. Ó lá, ó lá, o cachotão. Ó lá, esse que não pega, rapa. Se der mole, a vara vai pro fundo. Vai, demora e vai. Aí, quanto aí embaixo? Começou a viadade, né, deles. Começou a viadade deles. Levou? Soltou? Aham. Conseguiu? Soltou? A outra é mais pesada. Viu que tá escorregando. Aham. Viu que tá escorregando pra caralho, cara? Chegou, correu e soltou, ó. Deixa eu ver essa escorregando pra caralho. Eu tô apoiado aqui pra eu cair, ó. Deixa eu ver o barulhinho. Ih, mulher da puta. Pegou aqui, ó. Soltou? Pegou, soltou, pegou e soltou. Solta, moleque. Ó, ó, ó. Isso é grande, hein. Bota a vara pra baixo, hein. Cadê o Passaguá aí? Esse é grande, hein. Ó, bota na mão, porra. Tem condições, não. Passaguá do lado aqui. Aí, isso aí. Dá aqui que eu pego pra tu. Ó. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.